Fala galera do Youtube, beleza? Então gente, hoje eu tô aqui fazendo uma videoaula que eu não faço tem bastante tempo Ensinando como baixar e instalar o Dead Space 2 pra PC O jogo foi um pedido, assim, vocês podem pedir o jogo Mas se eu gostar do jogo, eu baixo ele e faço a videoaula Se eu não gostar, eu não faço nada Então como eu gosto do Dead Space, eu baixei ele e vou fazer a videoaula ensinando a baixar e instalar Então pessoal, primeiramente, antes de fazer tudo, temos que entrar nesse site aqui Can you run it? Vou botar o link na descrição Que a gente tem que fazer o que? A gente tem que pesquisar pelo jogo E o site vai dar uma chicada no seu PC e vai falar se o jogo roda ou não Então vamos lá, tá em ordem alfabética Cadê Dead Space, Dead Space, aqui, Dead Space 2 Aí clica, can you run it? Peraí, tá demorando um pouco, mas nem nada não Tô aqui estalando o dedo Demora um pouquinho pra carregar, tá? Eu vou dar um pause no vídeo pra gente não perder tempo Beleza? Peraí Dá só um pause Ah não, nem precisa, já foi É assim, você pesquisa pelo Dead Space e o site dá uma chicada no seu PC E fala se o jogo roda ou não Aí no meu caso tá aqui, ó Pass Quer dizer que o jogo roda, foi até o final Se o jogo não rodar, não sei, vai ficar aqui no vermelho, assim Ou se você ficar no vermelho, eu recomendo que vocês não baixem Que é muito provável que o jogo não funcione Mas é isso, vocês tem que olhar isso aí Se o jogo vai pegar ou não Aí depois disso, temos que baixar os dois programas É... É o BitTorrent e o DiamondTalls Primeiro vamos escrever assim, ó Torrent Beleza? Beleza, vamos pesquisar Ué Não tá indo ainda? Ó, esse aqui, ó BitTorrent E também tem esse aqui, o Torrent Vocês podem escolher um deles pra baixar O BitTorrent é melhor, tá? Mas se quiser o Torrent, também não tem problema Baixa um dele Seja... Pega um dele Mas seja qual for, baixa e instala Beleza Depois disso, tem que baixar outro programa Que é esse aqui, ó O... DiamondTalls Escrevi errado, mas tudo bem Agora sim DiamondTalls É... Copiar Escrevi logo aqui Vou lá Buscar Eu vou botar o link dos programas, tá? Ou seja, baixa o DiamondTalls Light Esse aqui do Raizinho E o BitTorrent Ou Torrent Aí depois disso, temos que entrar nesse outro site aqui, ó É o site que eu sempre falo Isso aqui, ó Depiratebay.org Assim, é, tá escrito certo Mas aqui, temos que entrar nesse site Deixa eu dar uma chegadinha nele Aí beleza, entra no site Clica aqui em Jogos E escreve Dead Space 2 Dead Space 2 Aí clica em Busca Pirata Aí beleza, agora clica aqui em Ser Que vai mostrar os mais baixados Aí beleza, esse aqui, ó Dead Space 2 FLT Vamos clicar nele E vamos clicar aqui, ó Baixar este torrent Pra baixar ele Beleza, aí tá vendo isso aqui Só vai aparecer no meu PC Porque eu já baixei ele No seu PC vai aparecer uma janelinha Onde vai tá um monte de coisa escrita em inglês Aí é só dar OK lá Nem precisa ler nada Aí beleza, ó O jogo já terminou de baixar No meu caso aqui Demorou aqui, ó 4 dias e 20 horas Pra baixar o jogo Quase 5 dias Mas o jogo é pesado, pô Pesa 10 gigas Então tá Quando terminar de baixar Você clica com o botão direito do mouse E vai aqui, ó Abrir pasta destino Aí temos aqui, ó Temos aqui o Firelight Que é o crack Temos o disco 1 E o disco 2 Beleza? Então Depois disso Vamos abrir o nosso Diamond Tools Clica com o botão direito do mouse nele Vai aqui Dispositivos virtuais Espera aí É... Vai aqui, ó Dispositivos virtuais Aqui, sem mídia E clica aqui Montar imagem Beleza? Aí agora vamos selecionar Esse aqui O disco 1 Do Dead Space 2 Aí vamos clicar aqui Executar Aí vamos lá Net Ih, gente Eu esqueci de desinstalar o jogo Puts Vai ser foda agora Rapidinho Deixa eu só dar um pause no jogo Esqueci No jogo não No vídeo Bom, galera Acho que eu dei um jeito aqui, ó Depois Vamos lá Aqui Aqui Opa Coisa errada Aqui Tipos virtuais Montar imagem, tá? Aí você seleciona o disco 1 Aí depois disso, ó Vamos ver Aí aqui vai estar aqui O disco 1 do Dead Space Sai Ai Vai aparecer aqui o disco 1 Vamos clicar com o dedo do mouse Vamos aqui, ó Abrir em nova janela Também vai ter a opção Explorar se seu Windows for o XP No meu caso aqui Abrir em nova janela Aí beleza Agora vamos vir aqui E a setup Aí beleza Vamos lá Net No meu caso Vou ter que desinstalar primeiro, tá? Eu não tava conseguindo desinstalar Mas aí eu excluí logo o jogo todo Peraí Tá desinstalando aqui rapidinho, tá gente? Beleza Aí agora finish Aí vamos clicar Beleza Aí, ou seja Vamos clicar aqui Setup Esquece isso aí que eu fiz Vamos lá Net Aí beleza Aí vamos clicar aqui Net Clica aqui Net Aí vamos clicar aqui em Custom Installation Net Aí vamos clicar aqui, ó Aí vamos aqui Vamos escolher uma pasta Pra instalar o jogo Que no meu caso vai ser aqui, ó Descolocar o D Jogos E... Dead Space 2 Beleza Aí vamos dar OK E install Aí vai começar a instalar Eu vou dar um pause Que uma hora vai pedir o segundo disco Tá Só um segundo Beleza Pessoal Aí agora que vai chegar aqui Mais ou menos a instalação Vai pedir o disco 2 Então você vai ficar Ai cacete Que que eu faço? Eu preciso do disco 2 É muito fácil É só vir aqui Voltar no Diamond Tools Dispositivos virtuais Opa Dispositivos virtuais Passa o mouse aqui E vai aqui, ó Desmontar imagem Aí beleza Aí vai de novo nele Dispositivos virtuais Sem mídia Montar imagem Aí agora Seleciono aqui, ó O disco 2 Aí beleza Dá OK E vai continuar a instalação A mesma coisa Agora eu vou dar um pause Até a instalação terminar totalmente É... Beleza galera Terminou de instalar É... Então vamos clicar aqui, ó Desmarcar essa opção E vamos dar Finish Beleza? Aí agora a gente Vamos aqui, ó Vamos voltar na... Nessa pasta aqui Na pasta destino do jogo E vamos aqui em Fairlight E esses dois arquivos aqui Vamos copiar Copiar E vamos na pasta Onde o jogo tá instalado Que no meu caso tá aqui, ó Meu computador Descolocar o C Jogos E Dead Space 2 Você... Lembra? Na instalação Você podia escolher sua pasta Então tu vai lá na sua A minha tá aqui Aí beleza Aí é só você escolar Os dois arquivos aqui Aí vai aqui Copiar e substituir Ai Beleza Aí agora aqui, ó No Dead Space 2 Criar o botão direito do mouse Criar atalho E criar um atalho Joga o atalho aqui pra área Opa Esse aqui não Aqui, ó Deixa... Aqui tá o atalho pro jogo Aí beleza Renomear Dead Space 2 Aí beleza Vou entrar no jogo Pra mostrar como é que o jogo Tá funcionando Antes que vocês fiquem Ah, seu caoseiro O jogo não tá funcionando Começa a encher o saco Como quem tem um PC de bosta E fica falando isso comigo Por isso que eu tô mostrando Aquele site Pra você não ficar enchendo o saco Aqui, ó Beleza O jogo tá pegando de boa Tá Aqui Aí o jogo tá pegando de boa Vai Vou sair do jogo, tá Beleza Então essa foi a nossa videoaula Espero que gostem Não se esqueçam de avaliar Comentar Se inscrever no meu canal Um abraço Um aperto de mão Pode pedir jogo também Mas eu não prometo botar Se eu gostar do jogo Eu ponho Se eu não gostar Eu vou deixar quieto Então beleza galera Avaliem Comentem Se inscrevam no meu canal Até o próximo vídeo Até a próxima videoaula E fui